Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Mike. Galera, seja bem-vinda a mais um vídeo para o canal e hoje trazendo para vocês mais um videozinho de treta. Lembrando, galera, essa treta aqui é a continuação da live passada, se você não entendeu nada. A gente fez aí sábado, passada aí uma live de treta. E galera, no final daquela live, vou explicar aqui, mas para quem não entendeu nada, eu vou estar deixando o link dessa live aí nos comentários aí na descrição do vídeo. Beleza? Eu comecei a ter o problema de não conectar na sessão, mano. Horrível isso, isso tem acontecido comigo sempre que eu estou em treta, principalmente quando a sessão está sempre cheia. Se alguém souber resolver, eu sempre fico sozinho na sessão, galera, aquele desconect de você ficar sozinho. E tem vez que eu volto para a sessão, começa a dar uma alerta e eu não consigo mais entrar no jogo. Então, eu fechei a live, fechei o game e fiquei um tempo. E aqui é a continuação da live. A gente achou mais uma tretinha, eu consegui entrar na sessão. Tretinha legal. Depois, no final da treta, meu traje bugou. Não consegui colocar o traje, sem chapéu. Tomei umas balas. Aí deu ruim, galera. Aí não teve como eu tancar a treta, não. Mas eu vou deixar um pedaço aí da parte em que eu consegui entrar na treta. Espero que vocês gostem. Treta para vocês, sem corte, como sempre. Tamo junto. Deixa like, comenta. Eu vou nessa, galera. Fiquem com a treta aí. 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 Ah! 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 Estou aqui, estou aqui Estou aqui na treta Não, já estou aqui 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 Ah! 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 Boa! Boa! Quase que eu pego! Ah! Boa! 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 Peguei, peguei É, mano, é, mano, essa treta aqui não tem nada a ver com os caras aí, mano, é outra pegada, mano, é, dá até mais ânion, mano Peguei 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 O que é isso? 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 Pararうん... Oh, mano. Tem como colocar o chapéu e o frágio em alguma coisa? Se tivesse Bem... Tem como por o chapéu chefe? O que é isso? 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 O que é isso?